E aí, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, eu trago pra vocês comentários sobre o aumento de preços de jogos de anime na Playstation Store. Então, rolou mais um aumento na loja da Sony, é o segundo do ano em relação a diversos jogos, isso, claro, inclui jogos da Bandai, eu vou estar falando aqui de alguns aumentos pra vocês, dar o meu parecer sobre o assunto e também dar o posicionamento da Sony, né, sobre o que aconteceu na loja. Por enquanto, em relação a computador Steam e Xbox One na Microsoft Store, a gente não teve os aumentos, os preços continuam os mesmos de lançamento ou então preços anteriores. Vale lembrar que em relação a esse primeiro reajuste da PSN, ele também não se aplicou às demais plataformas, né, esse reajuste geral de jogos antigos ou DLCs antigos. O que aconteceu em jogos da Bandai, por exemplo, foi um reajuste ali e aqui em preços de DLC, pela alta do dólar, mas se você pega o que a Bandai faz, ela sempre tenta dar uma segurada, jogando a cotação pra baixo em jogos de anime, que é uma coisa que se você acompanha os vídeos aqui da Shaggy, do canal, eu sempre, é, acho que é interessante a gente comparar isso pra ver como que tá sendo a conversão, né, porque óbvio, o dólar sobe e as empresas, elas têm que tentar vender aqui, de alguma forma, mas muitas empresas já tocaram, né, o aumento pra cima, mas no caso da Bandai não, eles tentaram nivelar nas demais plataformas, então não foram aumentos tão grandes como estão sendo esses da PSN e vocês vão entender isso aqui. Mas enfim, esse negócio de aumento geral da PlayStation Store, ele começou num jogo da Atlus, né, que é publicado pela SEGA, lógico que o 13 Sentinels Aegis Ring, ele lançou na Prevenda R$ 250, e quando ele saiu, o preço elevou pra R$ 300, né, o que aconteceu também com The Last of Us 2, que é um exclusivo da plataforma, eles iam lá lançar o jogo do nada, teve aumento de preço, e isso aí, até então, se você pega a cotação do dólar, é algo que acaba acontecendo, né, porque ele tem uma conversão pra loja naquele dia do lançamento, então a Prevenda abriu meses antes, né, que o dólar era uma outra cotação, ele tava mais em conta, e quando saiu, a cotação era outra, aí tem esse reajuste, é uma coisa um pouco mais comum. Mas no caso do que rolou com os jogos da Bandai aqui, é bem esquisito, por exemplo, Capitão Tsubasa, Rise of New Champions, subiu pra R$ 300, era R$ 250, e o mesmo aconteceu com o Jump Force, o Unpunch Man, a Hero Nobody Knows, e o Code Vein. E eu dou até um destaque ao Jump Force e Code Vein, porque os jogos são de 2019, então faz bastante tempo que eles foram disponibilizados, fazendo com que o aumento não faça muito sentido, né, são jogos que entraram na loja um bom tempo atrás, como outra cotação de dólar, né, é um aumento bem complicado. E dá pra ver que é uma coisa seletiva, porque Fartail, da Koei Tecmo, que tem conversão automática pro Brasil, já que a empresa, ela não tem representação, ele continua R$ 250 na loja da Sony, então, não dá pra entender, ele saiu em 2020, tivemos jogos da Bandai reajustados, que saíram em 2019, e o mais recente não teve o reajuste, então, mostra que esses aumentos são coisas bem seletivas em relação aos conteúdos. E um outro ponto importante é que vários jogos da Bandai estão naquela promoção de popular no Japão, incluindo Dragon Ball Z Kakaroto, o Naruto Storm 4, o próprio Fighters, então, esses jogos aqui, eles estão com preço original de R$ 250, só que com um desconto promocional de 50% e 80% e poucos, então, não teve reajuste nesses preços aqui. Só que, assim, eu suspeito que, após eles saírem da promoção, pode ser que o preço seja reajustado, ou então, o negócio é tão aleatório que ele só ajustou esses jogos porque eles não estavam atralados à promoção, né, vai que os que entraram na promoção ficaram salvos do aumento, digamos assim, porque tá muito aleatório e eu não consigo ver um padrão lógico de como as coisas estão aumentando. Mas é uma questão que pode preocupar a galera, né, nessa coisa de aumentar a pós-promoção, é que o pós-temporada do Kakaroto, ele sofreu o seu segundo reajuste na loja da Sony, agora ele tá custando R$ 133,90, enquanto o preço anterior era R$ 107,00, mais ou menos. Anteriormente, ele custava R$ 70 e poucos reais, que era até abaixo a versão de PC e de Xbox, eu até falei na época que era um preço estranho, mas enfim, né, galera, poderia aproveitar ali que era um preço realmente muito bom. Aí teve o reajuste se aproximando mais às demais plataformas, e com esse aqui atual, ele acaba sendo o Season Pass mais caro em relação às demais plataformas, né, o que é muito lamentável. E uma outra coisa são DLCs de outros jogos, como One Piece Party Warriors 4, tanto a nova DLC como a DLC anterior subiram pra R$ 65,50, se eu não tô enganado, já tinha lançado mais caro na PSN, tava custando R$ 50,00, enquanto nas demais o preço era inferior, então é um aumento também muito complicado. No caso do Shinobi Striker, eles aumentaram todas as DLCs de personagens do jogo, incluindo as três temporadas, né, e assim, dependendo do caso, tá valendo muito mais você comprar o Season Pass do que os personagens individuais, é um desconto bem maior mesmo, então eu não entendi muito bem por que aumentar isso, até porque se você pega o caso do Fighters, eles aumentaram só os personagens da Season 3, pra R$ 26,90, olha o preço aqui, realmente bem alto, então Mestre Kame, Goku, Trishinto e Kefla estão nesse preço, enquanto da Season 2 e Season 1 ficou R$ 20,00, né, os R$ 19,90, lembrando que eles também tinham sofrido um reajuste no passado, não era esse preço atual. E no caso do My Hero 1 e de Uses 2, aumentaram as últimas DLCs de personagens, tá custando agora R$ 21,50 a meio e o ROX, também um aumento bem complicado. E a explicação da Sony para o site The Enemy foi a seguinte, né, abre aspas, a Sony Interactive Entertainment atualizou os preços de conteúdos da PlayStation Store em países selecionados para refletir as condições atuais do mercado. Como resultado, o Brasil está vendo aumento na maioria do conteúdo da PlayStation Store. Então foi essa a justificativa que a Sony deu. E assim, né, lógico que se você pega os 60 dólares hoje, que é o preço, e também as conversões em dólar de DLCs, o dólar está alto, então não é um preço que ele está além dessa conversão em muitos casos, né, ele faz sentido com o valor que o dólar está. Só que o problema é você pegar coisas antigas, sem critério, e sair aumentando. Eu até entendo jogos atuais, eles terem um preço mais elevado ali, tudo mais, para a empresa lucrar. Ok, mas jogo antigo é extremamente complicado, cara, muito complicado mesmo. E eu espero que seja o último aumento do ano, né, porque está ficando difícil, a gente tem que cada vez mais depender mais e mais de promoção, jogo em lançamento é extremamente difícil, é das pessoas adquirirem hoje aqui no Brasil. E fora que no lançamento dá um lucro maior para as empresas, então elas acabam também sendo prejudicadas por isso, né, e quem sabe não diminua também os investimentos aqui no Brasil, porque a gente tem, claro, o mercado consumidor muito grande, mas com a situação econômica o cara vai ter que priorizar outras coisas básicas, né. E um outro ponto é que está tendo toda aquela discussão de aumento do preço base do Zewa, que é aumentar para 70 dólares, algumas empresas 65, a Bandai não deu a sua posição, né, de como que vai ser o preço dos jogos da próxima geração, mas eu espero que eles mantenham 60, pelo amor de Deus, porque já vai ter caro para a gente com 60, imagina com 70 aí, caso a empresa resolva aumentar. O que eu acho que seria viável no caso da Bandai, outras empresas de jogos de anime mais nichados, ou jogos orientais em geral, era fazer alguns serviços de assinatura, eu acho que poderia facilitar, mas agora é também analisar a viabilidade disso, porque, enfim, não é todo tipo de serviço de assinatura que ele é sustentável para o modelo de comercialização da empresa, é uma coisa que eles precisam avaliar para saber se vai ser funcional ou não. Mas, no mais, gente, é basicamente isso, se você viu mais um aumento de preço, comenta na descrição também, dê a sua opinião sobre o assunto, né, um negócio, assim, que é lamentável, cara, e, enfim, né, lembrando que se você não está inscrito aqui na hashtag, se inscreve para não perder as futuras informações de jogos de anime e jogos orientais, é claro. Abração, pessoal, falou! E aí